Hey, sejam bem-vindos ao segundo episódio de iremos derrotar o segundo Oni Ogrelos de Yoka... Ei, cara, é falta de educação ficar me olhando no meio da rua de noite, eu sou só uma criancinha, sabia? Isso pode te dar umas lençóis, mas... Ok, nesse episódio nós iremos derrotar, como falei, o segundo Oni do Terror Time Ogrelos, um yokai de água e um pouco mais poderoso que o primeiro Oni, e eu acho que seria o ideal se estivéssemos um pouco mais preparados do que estamos, mas... Eu não tô nem aí, eu quero muito ver o que minha equipe pode fazer contra esse cara, então... Vamos esperar o Terror Time. Ok, isso demorou um pouco, mas agora que estamos aqui... Minha nossa, ele tá bem aqui do lado. Tem que ter certeza que minha equipe está boa, tá legal. E agora sim, senhoras e senhores, é hora de enfrentarmos o segundo Oni do Terror Time Ogrelos. Pareça, grandão. Cadê você, cara? Ahn, ele tá aqui? Ok, ele tá bem ali. Ahn, isso é um pouco assustador, mas eu não tô nem aí. Vamos para a batalha. Ogrelos é o segundo Oni, o Oni azul, que significa que ele tem... Bom, não significa que é só uma escolha de cores, mas... Ele tem a propriedade de água, o que pode ser um problema para os nossos yokais de fogo, como a Kyuubi, como a Shura. Então, é... Isso é mal para eles, porque eles vão tomar muito dano, mas, em compensação, eles têm spirits muito altos. Mesmo que de fogo, eles vão dar um dano considerável. Diferente do Apec, que ele não daria quase nada de dano, por ser da mesma propriedade. Então, eu coloquei a Kyuubi no lugar dele, mas agora, mais do que nunca, nós precisamos da força dela aqui. Vamos lá, Kyuubi, mostra pra ele. E... Como eu acho que eu não deixei isso muito claro, esse daqui não é essa jornada para matar os Onis, não. Minha nossa, como a Shura sentiu muito, mas muito do dano do... Oh, droga! É, eu temia que isso fosse acontecer. Como vocês estão vendo, o único problema de estar castando os Ultimates é que... Ai, meu Deus! Kyuubi, não! Fuck! Ok, ele matou os nossos dois, eu já devia esperar isso. Eu não deveria ficar... ...puxando os nossos Ultimates. Bom, como vocês viram, ele tem a técnica, quer dizer, a Kyuubi, e o Kyuubi tem técnicas de fogo... ...que dão bastante dano e... ...não necessariamente fazem o Yokai focar você. Deixa eu aumentar agora a velocidade do crush para ele, para ele se curar mais rápido. ...e dar mais dano também. Ah, vamos lá, por favor, Tango. Ai, você não vai aguentar muito tempo, né, Tango? Eu acho que a minha formação principal vai ser sempre o RoboNian Cruncher e o Shogunian. Ah, não ser que eu tenha que mudar, e é exatamente isso que eu estava falando. Eu vou ter que mudar a minha equipe para a próxima batalha contra o Orcanos. Mas, como eu já disse também, essa daqui não é a última jornada de Yokai Watch 1. Eu ainda tenho coisas para fazer aqui, eu ainda tenho bosses para mostrar para vocês depois daqui. Então, não se preocupe. Ah, não ser o RoboNian, que tem que se preocupar, pois ele morreu. Meu Deus do céu. Ai, droga, eu tenho que ressuscitar ele. Ele é a nossa agenda manga aqui, em termos de tank. Eu tenho que fazer esse ultimate cair muito rápido nele. Por favor, RoboNian. Você não pode falhar agora. Vamos lá, o Storm do Shogunian deu um pouco de dano e beleza. Guard me out. Isso deve conter um pouco do dano do Orcanos e ser também a nossa chance de poupar um pouco de tempo aqui. Pois agora, com a defesa aumentada dele e ele sendo o Lure, eu consigo dar um pouco mais de dano com o Crunch e o Shogunian sem tomar dano de volta. Porém, como eles estão com bastante vida, eu acho que é inteligente. Eu gastar um pouco da vida deles para poder, então, aproveitar o Lure do RoboNian agora e poder curar o Shogunian. Assim, o RoboNian não toma dano. O Shogunian toma, ok. Mas o Shogunian vai poder se curar enquanto o RoboNian estiver com o Lure. Agora vamos curar ele para poder manter essa linha de defesa. E agora, como eu falei, o Shogunian pode se curar junto com o Crunch. Não que o Crunch precisasse, mas... Nossa, o RoboNian vai estar firme, cara. Eu vou te curar o tempo inteiro, o quanto for necessário. E, para melhorar ainda mais a sua defesa, toma um talismã, cara. Você vai ser uma parede impenetrável. Ok, você ainda está tomando bastante dano, mas é menos do que deveria tomar, eu espero. Agora que o Shogunian e o Crunch estão com bastante vida, eu posso trocar de novo para essa linha. Para poder curar o RoboNian e, então, aproveitar mais uma vez o Lure dele. Agora, eu só preciso ter certeza de que eu vou conseguir derrubar esse cara antes do fim dessa batalha. Antes de eu perder o RoboNian de novo. Porque se eu perder ele aqui agora, eu não vou ter um item para ressuscitá-lo com o HP inteiro. Então, a qualquer momento, sempre que eu tiver uma chance de usar item, eu vou usar no RoboNian enquanto ele estiver com o Lure. No momento que ele perder o seu Solstment, eu não tenho como recuperar. Eu não tenho itens para isso. Então, oh, meu Deus do céu, Nightmare Beat. É hora de você tankar isso, Tango. Eu sinto muito, cara, mas você foi o escolhido para essa ação. Ai, droga. Isso ainda vai me poupar um pouco de tempo. Eu vou poder curar um pouco do RoboNian. E, meu Deus do céu, eu sinto muito, Tango. É o seu fim, cara. Minha nossa, é pra isso que ele estava aqui pra falar a verdade. Ele não ia fazer muita coisa nessa batalha. Waterfall agora. Ok, o Crunch já conseguiu desviar. Shogunian. Nossa, ele ainda está na metade da vida. Isso não está parecendo nada bom para a gente. Será que eu vou conseguir derrotar ele só com três Yokais? Eu não sei. Eu vou ter que aumentar agora a speed do Shogunian. Pra poder, talvez, ter alguma chance aqui. Isso não está parecendo nada bom, cara. Eu vou ter que, eventualmente, tentar ressuscitar alguns dos Yokais. Mas a chance de eu conseguir ter bastante HP com os meus Yokais. Pra poder ter um... Ok. Talvez seja essa a hora. Eu vou tentar ressuscitar um deles. Na verdade, não. Talvez seja mais inteligente. Amitar a força do Crunch. Exatamente. Eu estou sacrificando um pouco dos meus outros Yokais. Na verdade, eles não seriam tão úteis quanto... Essa linha de frente aqui agora já está sendo... Shogunian, não! Oh, shit! Isso é muito mal. Eu tenho que rapidamente recuperar o Shogunian. Eu não posso perder tempo aqui. Por sorte, eu tenho esse IT que ainda vai nos ressuscitar completamente com o HP. Eu não sabia que eu tinha ele. Ok, Shogunian. Por favor, cara. Nunca mais desapareça assim. O Robonian agora perdeu o seu Lure. Como dá pra ver. Senão, o Shogunian não teria morrido. E agora é um momento muito sério na batalha. Eu vou aumentar o dano do... Aliás, o speed do Shogunian. Então, tentar manter o Robonian vivo. Porque o próximo... Oh, droga! Eu queria muito que o Orgulose tivesse focado o Robonian pra poder curar ele completamente. Shogunian, ele conseguiu se curar. Beleza. Agora eu preciso que ele use o Waterfall no... Não, não no Shogunian. Droga, eu vou ter que curar o Shogunian dessa vez. Não tem jeito. Eu queria muito poder curar o Robonian. Mas pra isso eu preciso que o Orgulose foque no Robonian. Pro próximo item que... Eu... Ok, ele focou o Robonian. Só que agora temos um problema. Eu não tenho como usar o item. Eu vou ter que trocar aqui só pra ter segurança total. De que ele não vai focar o Robonian em matá-lo. E agora sim. Como eu tenho chance de usar o item, é hora de eu ressuscitar. Aliás, curar o Robonian. Boa, Shogunian. Você tá dando bastante dano nele. Cruncher! Droga, eu não posso perder o Cruncher de novo. Quer dizer, eu não perdi ele ainda, mas... Eu não posso me dar o luxo de perder ele. Ai, ok. Ele tá bem, ele tá bem. Eu vou dar a comida favorita dele. E eu espero que seja o suficiente. Cruncher, recupere-se. E manda ver, cara. Droga, ele perdeu o efeito de Strength. Isso é muito mal. Robonian. Ahn... Ahn... Ele tá com menos da metade da vida. Talvez isso seja possível. Nós estamos num bom ritmo aqui, então... Ahn... Ai, meu Deus. Cruncher. Beleza, ele se curou um pouco. Eu tô menos preocupado, mas de qualquer jeito eu vou dar a sua comida favorita de novo. Porque eu sei que você gosta dele. Talvez você tá mais motivado pra lutar. Essa batalha não tá nada fácil. Comparado à primeira batalha contra o Oni, isso daqui tá sendo muito mais intenso e perigoso a qualquer momento. Porque esse Oni, se ele nos acertar duas vezes seguidas no mesmo yokai, sem perder tempo de... Oh, meu Deus. Ainda bem que ele ficou com outro. Se ele acerta duas vezes no mesmo yokai, com pouco tempo de intervalo entre os golpes, é o nosso fim. Eu não vou conseguir ressuscitar eles, porque ele vai ter tempo de atacar outro e eu vou ter que curar o outro e não ressuscitar o que morreu. Eu não sei se eu vou entender essa lógica, mas a coisa aqui tá bem difícil. Eu preciso de mais tempo pra poder... Não, Robonian! Oh, fuck, eu ia... Eu ia primeiro curar o Shoguniano, mas agora que ele atacou o Robonian, era exatamente o que eu temia. Eu vou ter que ter muito, muito tempo aqui, ou muita sorte do Shoguniano se curar com um auto-ataque. Então poder ter tempo de curar o Robonian. Vamos lá. Ou não. Nightmare Bits, eu vou ter que fazer o Robonian atacar isso. E talvez ele consiga. Com a defesa dele, eu confio muito no seu potencial, Robonian. Mostrando pra ele que você não é qualquer robô. Por favor. Aqui tá firme. Robonian, você consegue. Vai! Nossa, ele atacou. Eu não acredito. E ele ainda errou. Isso foi perfeito. Será que o Shoguniano, porém, ele errou? Ok. Isso não é muito bom. O Shogun... Minha nossa, o Shoguniano tá vivo. Eu não acredito no que tá acontecendo aqui. O Shoguniano, é a sua hora. Recupere-se completamente. E mostra pra ele por que que você tá aqui, mano. Eu tenho que agora ter tempo de curar o Robonian. Não posso arriscar perder ele. Nossa, isso é perfeito. Ele entrou em modo de guarda. Ele tá quase morrendo. Eu vou ter tempo assim, graças ao modo de guarda dele, de curar o Robonian. Eu só espero que seja o suficiente de vida. Ok, ele tá quase com a vida cheia. Ele tá quase com a vida cheia, eu acho. Por favor, vamos lá, pessoal. Ele não tem muitas escolhas agora. Ele entrou em modo de guarda. E ele tá com pouca vida. Ele já saiu em modo de guarda, mas... Vocês entenderam o que eu quero dizer? Oh, shit. Robonian, de novo, não. Tudo bem. Por sorte, Robonian e o Crusher estão com ótima situação de HP. Então, eu vou poder curar o Robonian. O único problema é que ele vai voltar com metade da vida. E eu vou ter que ter sorte e tempo de curá-lo mais uma vez. Antes dele usar outro Waterfall no... Ah, que ele usou no Crusher. E eu espero que ele consiga... Ai, meu Deus. Outro Waterfall no Crusher perfeito. Ele é o Yokai perfeito pra tancar isso. Robonian, eu não vou poder te curar agora, cara. Eu tenho que trazer o Crusher de volta à vida. E eu espero que você não seja focado ainda. Talvez o Shogunian ou o Crusher de novo. Eu só preciso de mais tempo pra poder usar um item. E... Oh, meu Deus. Ele usou o Waterfall no Robonian também. Droga. Eu não posso arriscar. Eu preciso... Agora que o Shogunian se curou com o auto-ataque, é perfeito. A Vampire Fang é o que vocês precisam pra essas batalhas contra os Ones. Sem elas, vocês não vão conseguir passar daqui. Eu garanto. O Waterfall de novo no Robonian. E ele matou de novo o Robonian. Não tem problema. Aliás, tem muito problema, mas... Eu não vou deixar isso tão fácil assim. Orgralus. Oh, shit. O Shogunian... Eu vou ter que ressuscitar o Robonian. E contar com a defesa dele e do Cruncher. Oh, shit. Não. Foi tarde demais. Eu troquei muito tarde. Eu deveria ter ressuscitado o Shogunian. Aliás, o Robonian tem trocado rapidamente minha ideia de frente. Agora o Robonian não vai morrer. Essa não, Cruncher. Você é o outro sobrando. Fuck. Eu vou ter que ressuscitar muito rapidamente o Shogunian. Ele vai ser a nossa fonte de dano aqui. E essa vai ser minha estratégia final agora. Nós temos que dar o máximo de dano possível. Não importa o que a gente faça. Eu tenho que acabar com o Cruncher... Com o Orgralus. Não importa. Eu não vou ter tempo nem sequer de ressuscitar o Robonian. Fuck. Tá legal. Não vai ter jeito. Ele é tremor de guarda. Perfeito. Eu vou poder ressuscitar o Shogunian de novo. E não vai dar tempo de ressuscitar o Robonian. Vai ser tudo ou nada aqui agora. Eu tenho que quebrar essa defesa do Orgralus o mais rápido possível. E dar o máximo de dano também nele. O Cruncher atacou esse waterfall. Foi perfeito. Agora o Shogunian com o seu Life Seel conseguiu recuperar a vida necessária. Pra poder atacar dois hits. Eu vou ter que curar mais uma vez o Cruncher. Com esse HP. Eu acho que é completamente realidade. Que nós vamos focá-lo e vencer essa batalha. Eu acho que é isso, pessoal. Não tem mais como. Ele já tem uma luz de guarda há muito tempo. O Orgralus agora vai encontrar o seu fim. Aqui no Tower of Time. Só pra garantir. Eu vou curar o Shoguniano de novo. Porque nunca vocês sabem, né? Eu não tenho o dono do Cruncher. Mas é isso. É o seu fim, Orgralus. Holy shit. Isso foi muito, muito perto. Por um momento, nós tivemos literalmente só o Cruncher de pé. E conseguimos de algum jeito ressuscitar o Shoguniano. A tempo de poder dar um dano extra e acabar com isso. E agora tudo que eu quero é sair daqui. Eu não tô nem aí pros baús. Eu só quero dar o fora daqui. Encontrar vocês do lado de fora. Então me preparar pelo Grind Eterno. Mas eu quero muito pegar esse baú. Porque tá muito fácil de pegar. Eu vou ter que me preparar muito pro Grind contra o Orcanus. Ele vai ser muito, muito intenso. Vocês já devem imaginar. Mas vocês vão ver alguns vídeos extras desse Grind nos próximos dias. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Aliás, deixa eu... Deixa eu ir pro mundo real e poder terminar esse episódio vivo. Com certeza de que... Tá tudo bem. Ahn... Ok. E agora você derrotou o Orgralus. Nate, você é assustador. Ah, obrigado. Isso foi pra mim um elogio. Mas eu sinto que algo maior ainda está para nos enfrentar. Tem um lendário Oni preto andando por aí. É. E ele estava falando do Orcanus. O nosso maior rival. E o chefe final, de fato. De Yo-Kai Watch. O mais poderoso de todos. Para isso, derrotarmos ele. Vamos ter que fazer um Grind absurdo. Para conseguir todos os Yo-Kais e itens necessários. Então, vocês vão ver todo esse Grind por meio de vídeos extras que eu vou postar aqui no canal nos próximos dias. Enfim. Eu vou ficar por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, por favor, me ajudem com o like. Vocês sabem como é. E eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch. E eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch.